Um fariseu, um certo guia, um rei unia, assim falou. Que homem é esse, tão poderoso, tão poderoso, que a multidão chama de mestre e senhor? Que homem é esse, tão poderoso, que a multidão chama de mestre e senhor? Que multiplica, se multiplica o país cego em chegar, anda pelas armas e manda tempestade parar. Pará, ensina e cura, demônios temem e os mortos obedecem e saem da sepultura. Pariseu, este homem é o próprio astroficial. Emmanuel, que nasceu de Maria, mas veio do céu. Pariseu, este homem é o próprio das profecias. Emmanuel, que nasceu de Maria, mas veio do céu. Pariseu, este homem é Emmanuel, que nasceu de Maria, mas veio do céu. Pariseu, esse homem é o próprio astroficial. Pariseu, este homem é Jesus, e por nós a parte de mar, derramou teu sangue na cruz. Manuel, é o nosso Jesus. Que, nasceu de Maria, mas veio do céu. Emmanuel, que nasceu de Maria. Manuel é o nosso Jesus. Que morreu na cruz. Que, nasceu de Maria.